Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado e hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade aí ao assunto que a gente já vem discutindo já há algumas aulas, né? Que é sobre misturas e transformações. Você sabe o que é uma mistura? Nós já falamos sobre isso. O que é uma mistura? Uma mistura é quando nós pegamos duas ou mais substâncias e nós colocamos elas juntinhas, juntas ali em um único recipiente, né? Você já ouviu a frase, tudo junto e misturado? Ah, tudo junto e misturado. A que que isso te remete quando a gente fala tudo junto e misturado? Né? O que que isso significa? Quando a gente fala entre pessoas, ah, todo mundo junto e misturado, né? Todo mundo está junto ali dentro de um único local. Assim como acontece também com as substâncias. Quando a gente coloca elas juntas dentro de um recipiente, elas estariam ali misturadas, né? E isso são misturas. Podemos ter misturas de muitas coisas, tais como estilos, né? Estilos musicais, estilos de roupa, estampas, cores e até mesmo misturas de emoções, né? Às vezes a gente está emocionado ali, a gente não sabe se a gente está triste, se a gente está feliz, né? E essas misturas acontecem até mesmo em relação a essas emoções. A figura abaixo, ela mostra aí um exemplo de mistura, que é a mistura de cores e de formas em um tecido. Onde nós temos aqui a mistura de cores, porque temos cores variadas e também temos aí uma mistura de formas, que também são formas variadas. Então as misturas, elas acontecem em diversos momentos, em diversas situações. Na vida, nós estamos cercados de misturas. Por exemplo, a água que nós bebemos, seja ela mineral ou filtrada, é uma mistura de água, sais, cloro e etc, né? Até porque ela passa por uma rede de tratamento onde se coloca ali até mesmo flúor, se coloca cloro para poder ser tratada. E a base da alimentação brasileira também é uma mistura, que é o caso do arroz e do feijão, que é a nossa base da alimentação, esse tipo de mistura, né? No prato mostrado aí ao lado, entre os vários alimentos, nós temos essa mistura, que é o arroz e o feijão. E apesar de não estarem devidamente misturados, o conceito de mistura parece claro, mas é importante definir a mistura como a junção de dois ou mais componentes. Os componentes da mistura da comida brasileira seriam, nesse caso aí, o arroz e o feijão. Embora eles não estejam ali devidamente misturados, eles estão juntos, né? Então a gente poderia dizer que é uma mistura, né? Sendo a base aí da mistura da alimentação brasileira, o arroz e o feijão. Nós temos alguns tipos de misturas, podemos ter vários tipos de misturas. Por exemplo, mistura de líquidos, líquidos com líquidos, né? Você pegar um suco de caju com um suco de limão, ou um suco de laranja com um suco de cenoura. Mistura de sólidos, que é o caso de arroz e feijão. E podemos ter também, né, de líquidos e sólidos, que é o caso, por exemplo, quando a gente coloca um calzinho de carne ali no arroz, mistura de líquido com sólido, né? Podemos ainda ter misturas com apenas dois componentes, com três componentes, com três componentes, quatro componentes e assim sucessivamente. Além disso, as misturas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas é quando nós pegamos duas ou mais substâncias, nós colocamos em um único recipiente e ali vai se aparentar ser um único tipo de substância, porque não dá pra gente definir quais foram os ingredientes ali que a gente utilizou de forma separada. Já no caso das misturas heterogêneas, são misturas onde a gente coloca duas ou mais substâncias e dá pra gente enxergar claramente quem é quem. Por exemplo, quando a gente coloca o feijão e a água dentro de um copo, dá pra gente saber quem é o feijão e dá pra gente saber quem é a água. Aí esse tipo de mistura nós chamamos de misturas heterogêneas. Mas o que vem a ser isso? Aí nós temos aqui, como exemplo, água e tinta, aparenta e somente a cor amarela aparece, né? Não dá pra gente separar a água da tinta. Aí esse tipo de mistura nós chamamos de misturas homogêneas, né? Nós temos aqui a água e o óleo que não se misturam a esse tipo de mistura. Não se mistura no sentido de se transformar em um único tipo de substância. A gente chama de mistura porque tá dentro de um único recipiente. Mas como dá pra gente ver claramente quem é a água e quem é o óleo, aí nós vamos chamar de misturas heterogêneas. E o suco de couve, aqui também a água se misturou com o couve. Então não dá pra gente separar a água do couve, saber quem é o couve e quem é a água. Aí esse tipo de mistura nós chamamos também de misturas homogêneas. Além de ser classificado como homogêneas ou heterogêneas, as misturas elas também podem ser classificadas de acordo com as suas fases. Isso acontece com misturas heterogêneas. Onde dá pra gente ver claramente a divisão de substâncias ali dentro do recipiente. Além de serem classificadas como homogêneas e heterogêneas, as misturas líquidas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de fases que ela possui. Preste atenção nessa figura ao lado. Nós temos a bebida 1, onde a gente tem múltiplas fases. A bebida 2 aqui também. Nós temos várias fases. Aqui o branco, aí fica o marronzinho clarinho. O marrom mais escuro, o marronzinho clarinho. Aí vem o branco de novo. As fases que a gente fala em relação a essa classificação é quantas camadas dá pra gente observar. Essa bebida 3, ela só tem uma fase. É uma mistura homogênea. Por isso que ela tem uma única fase, né? Porque essa substância, ela se mistura e se transforma em uma única. Já a bebida 4, tem várias fases aqui. É um tipo de mistura heterogênea, onde nós vamos ter várias fases. Tanto a 1, quanto a 2 e quanto a 4 aqui. E se falando de transformação, pra que a gente mistura substâncias? A gente mistura muitas vezes pra poder transformar essas substâncias em uma outra substância. E a gente vai falar um pouquinho sobre transformação, entendendo aqui como a gente vai fazer pra poder fazer um slime. Então vocês já podem aí ver os materiais que precisam, né? E quem tiver esses materiais em casa, ou poder adquirir esse material, pode fazer aí o slime. Quando a gente tá fazendo slime, nós estamos fazendo transformação de substâncias. Nós estamos fazendo misturas de substâncias. Pra transformar na substância desejada, que nesse caso seria o quê? O slime. Vamos aprender a fazer slime? Não, vamos aprender a fazer slime. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 a massa com pano de prato umedecido pra ela não ressecar. Agora essa massa tem que descansar e crescer bastante. Eu vou ensinar um truque que eu sempre faço e dá certo. Pra ajudar o fermento a fazer essa massa crescer, a gente precisa de um ambiente bem quente e úmido. Então eu uso um truque que sempre dá certo. Eu aqueço uma água até ela ficar bem quente e deixo esse potinho com água dentro do micro-ondas e coloco a massa lá. E fecho a porta e esqueço dela. Você também pode usar o forno desligado, claro. Coloca a água quente lá dentro, coloca a massa, fecha e deixa lá. Depois de uma meia hora, essa água já vai estar fria. Aí você dá uma espiada. Se a massa já cresceu bastante, ok. Se ainda não, você pode esquentar um pouco mais a água e voltar pra dentro do micro-ondas ou do forno. Quando você for fazer pão, você não pode se apegar ao tempo. Você tem que se apegar ao visual. A massa tem que estar bem crescida desse jeito. Isso pode levar meia hora, uma hora, uma hora e meia. Vai depender do quão quente está o ambiente onde você está, dos ingredientes que você usou, da temperatura que eles estavam. Então não se apegue ao tempo da receita. Se apegue ao visual. A massa tem que ficar bem volumosa. Agora você vai dividir a massa em quatro partes. Abre ela um pouquinho. Dá uns murros para tirar o ar. E com o rolo você faz um formato oval. E aí é só modelar os pães enrolando. Como se fosse um rocambole. Coloca os pães numa assadeira. Não tem problema se eles não ficarem do mesmo tamanho. Porque você está fazendo pão caseiro, né. Não precisa ter um padrão rígido. A não ser que você faça para vender. Aí você pesa a massa para ter a mesma quantidade nos quatro pães. Vamos levar esse pão para crescer novamente. Agora a minha assadeira não cabe no micro-ondas. Então eu vou colocar no forno. É só deixar lá. Eu deixo de novo com a água quente para ajudar a crescer. E também uma outra dica importante. Se seu forno tiver lâmpada, você pode ligar a lâmpada. Porque ela também aquece. Então vai ficar um calor que não é um calor que vai assar o seu pão. Mas vai ajudar bastante ele crescer. Mas se não tiver a lâmpada tudo bem. Só vai demorar um pouquinho a mais. Aí você deixa a água lá. E ele vai fazer o trabalho dele. Depois de 40 minutos, os meus pães estão prontos para serem assados. Eu já falei que não é para você se apegar ao tempo. É só para você ter uma noção. Pode levar menos tempo aí na sua casa. Como pode levar mais tempo. Mas eles têm que estar bem crescidos dessa forma. Não é necessário pincelar gema. É só levar para assar. Eu nem pré-aqueci o forno. Eu já coloquei em 180 graus. Coloquei o pão lá dentro. E agora é só você esperar o tempo dele crescer. Novamente, no meu forno eu levo 35 minutos para esses pães ficarem assados. Mas no forno de vocês pode levar até uma hora. Isso vai depender muito de cada aparelho. De cada marca de forno. Então não se apegue a isso. Nenhum pão assa em menos de 25 minutos. Então pelo menos 25 minutos você deixa ele quietinho lá. Depois você vai espiando. Se ele está com carinha de assado. Se ele está firme. Se por cima está douradinho. Se por baixo está douradinho. E aí você tira os pães. É normal no começo a gente errar. É assim que a gente aprende. Então se o seu pão não deu certo na primeira vez. Na segunda você vai saber. Se precisa aumentar um pouco o tempo de forno. Diminuir. Deixar crescer mais tempo. Então com essas dicas você consegue identificar onde você errou. E seu pão vai ficar muito gostoso. Rende 4 pães grandes essa receita. Espero que vocês façam. Que tenham curtido o vídeo. Deixe o joinha aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. É isso gente. Então vocês vão escolher aí. Se vocês querem fazer o pão. Se vocês querem fazer o slime. Se vocês querem fazer um suco. Se vocês querem fazer um bolo. O que vocês quiserem fazer. Mas o que a pró quer que vocês façam. É que vocês peguem ingredientes. Misturem esses ingredientes. E transformem eles. Eles né. Em uma substância diferente. Certo? Se vocês fizerem isso. Postem aí nas redes sociais. Marque a SEDUC. A Secretaria de Educação de Feira de Santana. Marque a sua escola. Que a gente quer saber. O que foi que resultou aí. Nessa receita de vocês. Nessa mistura de vocês. Certo? A nossa aula ela se encerra por aqui. Daqui a pouquinho. A gente vem com mais uma aula. Beijinho. No coração de cada um de vocês. E até já. Tchau, tchau.